Olá, gente! Hoje eu vim gravar um vlog da minha semana, tá? Eu vou gravar a semana inteira, cara, pra vocês verem como é minha rotina de estudos, tudo, tudo, entendeu? Tem gente também pedindo vlog, então eu resolvi gravar disso, porque acho que eu nunca mostrei pra vocês o meu dia-a-dia, assim, sabe? Como é o dia-a-dia da Sofia. Então, vamos lá, agora são 6h40, era pra ter acordado 6h20, mas isso nunca acontece, e eu vou pra escola, e agora eu vou me arrumar. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, deixa eu achar o look que eu vou hoje. Tô indo pra escola hoje, e agora eu vou fazer minha make. São 7h, minha aula começa às 7h20, pra variar eu tô atrasada, entendeu? que eu acho que não vai dar tempo de eu... Tomar café. Mas fazer o quê, né? Putz, vai, eu sou muito burra, vai. Por que que eu acordo atrasada todo santo dia? Vocês vão me acompanhar essa semana, vocês vão ver que eu vou acordar atrasada todo santo dia. Mas eu vou acordar minha mãe, gente. Gente, olha só isso, eu sou viciada em bolo de goiabada. Meu café da manhã. Gente, eu vou ver, cadê as meninas? Mas olha, olha lá, tem uma escada por bosta. Todo mundo fica olhando. A gente vai filmar elas, quer ver? Ah, vai nas escadas de novo. Que não, para. Por quê? Porque eu tô gravando vlog. Por quê? Ai, que idiota. Me filmar, Ju. Olha lá, o Enju. Pode receber a sua imagem? Autorizar? Não. Vai, 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 vai. Então eu te trago o negócio, tá? Ou será lá na tua casa? Ah, Sophie. Tem fogo no seu cu. Vlog? Vlog o quê? Isabela, o que tu achou da aula de matemática de hoje? Ótimo. Topíssimo, entendeu? Super aprendi. O que vocês acharam da aula de matemática? Topíssimo. Topperso. Topperso. O quê? É muito chato. Fala oi, fala oi. É vlog. Tony, aparece. Não, não é. Já apareceu, já, Tony. Meu amor, essa é a última oração pra ganhar seu cu. Olha a bunda dela. Olha a bunda dela. Chata. Nossa, você tá muito chata. Viu, desapareceu. Oi. Gente, eu dormi a aula de gramática inteira e eu acho que eu vou embora agora. Porque agora eu tenho aula de geografia e redação. Não vou fazer nada em nenhuma. Não, não. Vem shorts. Mas você sempre tem que comprar essa coisa, eu não entendo. Eu já falei com você, gente, eu já tenho que passar esse álbum, você não quer? Não, não tem, gente. É a passagem. Não, não é só. Não, não. Não, não. Porra, vai tomar o sono. Eu tô fazendo o doce, dobra. Nossa, ele tá gastando o cabelo. Ai, que nojo, Tony. Pese um tipo de pedacinho aí. Nossa, viado. Nossa. Eu, pra variar, como sou uma pessoa muito irresponsável, esqueci de filmar pra vocês. Minha aula de ginástica onímpica. Agora eu vou estudar. Vou tomar banho. Gente, eu tô estudando, ó. Para um cão, entendeu? Porque hoje é segunda, né? E quarto eu tenho prova. E eu tô fazendo vários resumos. Olha isso aqui. É, talvez um pouco, bastante, né? E olha aqui, gente. Aqui, ó, são as que eu já estudei, as que estão gilfadas. Ainda tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis matérias pra eu estudar, entendeu? Sim. Num dia, eu tenho treze provas. Dessa vez eu vou ter quatorze. Mas costuma ser treze matérias num dia só. Entendeu? E aí eu tô estudando. Agora eu tô indo estudar matemática, porque eu sempre deixo as piores pro final. Sou cagada? Sou. Tá, por que que eu tô falando disso, velho? Ai, gente. E sabe o que eu fico mais puta? Olha, eu tô comendo já o hidroalte, que eu fiz a unha sexta. Gente, agora eu tô toda linda. Já tomei meu banho e eu não terminei de estudar, galera. Eu tô... Na verdade, eu dei uma parada, né? Eu vou terminar amanhã. E agora eu tô fazendo uma redação sobre polarização. Mas tá legal, tá legal. Aí, gente, ó, vou mostrar minha comida pra vocês. Gente, eu tô comendo sozinha. Porque meu pai foi lá jantar na minha avó, minha mãe também. E eu não pude ir porque eu estava estudando. E agora eu vou comer aqui na minha caçinha, sozinha. Gente, eu adoro comer sozinha, velho. De verdade. Oi, gente. A gente tá na hora do intervalo. Segunda, uma bosta, porque é 15 minutos só. Não tá comendo. É o segundo? Ah, porque a gente só gosta. Eu cheguei atrasada. É isso aí. Gente, hoje eu cheguei às 9, 10 horas da escola. Nem sei porque eu vi, mas adiantou porque eu tô aprendendo matemática. Vocês gostam de dar o vale? A gente não tá sendo paga não, mas é muito bom, tá? Propaganda. Além de aparecer no vídeo, faz meia chã. Tô usando sozinha, né? Porque agora eu tô usando sozinha todos os dias. E eu já saí da escola. Quem é? Rodrigo Almeida. Minha professora chegou. Gente, esse vlog vocês vão perceber que eu só falo de estudar ainda. Porque a única coisa que eu tô fazendo no momento. Agora eu tô estudando. Minha professora já foi embora. E agora eu tô estudando física. Gente, por favor. Quem que aguenta física? Física, física e matemática, quem? Hoje eu vou levar vocês um cursinho comigo, que eu tô fazendo um cursinho. Gente, eu terminei de estudar agora. Agora são 11h30. E falta ainda eu revisar tudo. Porque teve matérias que eu não vi hoje, vi ontem. Ai, catando as coisas aqui. Olha a bagunça que eu vou ter que arrumar agora. Aí quando eu terminar de... De... Coisar. Eu vou dormir. Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui. Amanhã tem mais. Do meu dia a dia. O que eu tenho amanhã? Só passar nervosismo com as provas mesmo, né? É isso aí. Beijão. E boa noite. Gente, bom dia. Vocês não tavam ideia da hora que é. 5h30 da manhã. Sim, porque toda terça-feira... Terça pra quarta. Eu acordo esse horário, entendeu? De terça pra quarta. Pra eu estudar. Agora eu vou estudar todos aqueles resumos que estão ali. E me deem boa sorte. Porque hoje eu tenho prova. E eu não dormi nada. Porque eu fui dormir meia-noite e meia. Agora são... Não, eu fui dormir quase uma hora. E agora são 5h30. Então eu dormi muito pouco. Eu tô caindo. Mas faz o que a vida, né? Eu vou começar a tomar chá de guaraná. Porque senão eu não vou aguentar, não. É isso aí. Vou estudar. Alô! Gente, eu acabei de terminar. Agora são 6h30. Jurando. Eu não leio apenas resumos. Entendeu? Eu estudo de novo. Eu tento entender. Por isso que eu demoro tanto. Porque pra ler resumo eu demorei uma hora. Assim. É... Agora eu tô indo me arrumar. Eu não sei como eu tô animada. Sendo que hoje eu vou estar morta. Gente, hoje o meu dia é muito corrido. Vou mostrar pra vocês. Vamos montar o lanche, né? Gente, o que eu vou levar de lanche hoje? Provavelmente uma fruta. Porque eu tô tentando mudar meus hábitos. Eu odeio mexer em geladeira. Vocês não tão ligados. Eu odeio. Não sei se eu não mexer com uma goiaba. Eu odeio mexer em geladeira. Vocês não tão ligados. Eu odeio até que eu não procuro as coisas. Eu pego o que tá mais fácil mesmo. Gente, acabei de sair da escola. Fui bem nas provas? Não. Acabei de ver que eu zerei na prova de física. A gente não deu uma prova de física que eu vou bem cara. Quando eu vou muito bem eu vou lá na outra e zero. Tipo, quando eu gabarito a outra e zero. Oi, oi, oi. 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 Gente, eu tô saindo da aula de matemática. Eu já fui no dentista. Eu vou ficar mais três meses só com a Mariu. Aí eu vou tirando. Veja a hora. Agora eu tenho que esperar a minha mãe. E eu não vou ter aula de redação hoje. Só amanhã. Agora eu vou pra academia. Academia. Malhar os glúteos. Fala aí, mãe. Oiê. Olha que mãe gatinha. É? Tá linda. Que linda, linda. Tá linda. Gente, agora eu tô indo pegar um sutiã. Pra mim. Porque eu tô psissanto. Tô psissanto. Gui, fala oi pro vlog. Fala oi, Gui. Pro vlog da sua. Vai aparecer no YouTube. Gui, você não quer criar um canal? Gente, pensa numa irmã chata. Nossa. Vocês só pensam. Gente, agora eu tô indo pra academia. Eu só... Eu não filmo nada, né? Eu só filmo eu mesmo. Mas as coisas mesmo. É bom eu não filmo. Agora eu tô indo lá pra casa. Trocar de roupa. Pra ir pra academia. E aí, deu muito bem óbvio no caso. Meu cachorro passou muito mal. Começou a vomitar sangue. A tudo que vocês imaginarem. Aí a gente teve que levar ele no veterinário. Tipo, de última hora. O veterinário tava fechado. Tivemos que lá. Tomou soro. Ficamos uma hora no veterinário. Tomando soro. Tomando remédio. Vários, vários remédios. A mãe vai levar ele lá. Agora ele tá de repouso. De jejum. Tá de tudo. Coitada, gente. Ele deu tanta dor. É, ele comeu lá. Então teve infecção. Intestino. Ai, gente. Eu tô tão cansada. Juro. De verdade. Eu tô indo tomar banho agora. Olha a cara. A cara da derrota. A cara da derrota. Não é possível. Acho que eu tô ficando entupida de novo. Tô. Enfim, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou copiar tarefa. Porque não sou obrigada a fazer tarefa agora. Dez e meia da noite. Entendeu? Não sou. E... Vou dormir. Vou tomar banho também, né? Eu vou arrumar aquela zona que tá ali. Isso aí. Ah. Observante. Fiquei nunca. Tchau. Alô, meninas e meninas. Obrigada. Todo mundo olha. Pegando para a gente. Que é? Amor da... Marina. Gente, é a Marina que vai encerrar meu vlog, entendeu? Cadê a Satoris? Não sei. Ah, a gente vai falar a notícia pro Gabriel. Falou pro vlog, Tony. Não bate. Bonitinho o coração. Olha o meu. Ai, meu Deus. Olha aqui. Olha. Prepararam pra notícia? Que que você achou da notícia? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Você não sabia? Ai, você é muito mais fora. Ah, eu achei que era a tua famosa no YouTube. Incrível, né, gente? oi gente eu sou a amiga mais legal de bom hoje olha aquele tanto de louco que eu tenho que guardar puta merda puta merda a mão de cá a coisa agora estou com vontade que eu vou comer beijos muita coisa né fui na academia fui para o inglês eu vou encerrar esse vlog por aqui desculpa esse vlog chato em dois vlogs chato mas realmente é meu dia a dia cara o que eu faço até quinta vez você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like aqui embaixo que ajuda se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte da turma e como sempre um beijo para quem quiser falou